aqui nessa fazenda tem um negócio a gente anda muito por exemplo tô indo lá no lago chamar as crianças que eu vou almoçar e fazer a Julia dormir então tudo que a gente vai fazer a gente anda muito então eu falo dá para comer à vontade aqui porque só que a gente acho que a gente anda nessa fazenda mas um lugarzinho lindo e o calor gente a gente tá no inverno a gente tá em julho e tá fazendo tipo 35 graus aqui 30 que ver eu vou colocar para ver qual a temperatura tá fazendo esse momento aqui tá muito calor é surreal né meu Goiás o terrinha que eu amo aí filho cara esse negócio aqui e aí Joaquim tá tranquilo aí tá tranquilo pequeno seu pico seu piolito pequeno né pequenininho pequenininho não é não não é não é enorme duas crianças ai é impressionante olha lá tô comendo dois de leite os dois esses dois quando estão juntos é muito engraçado que parece duas crianças literalmente tá bom mas só um pouquinho olha lá aha um o o o o Obrigado.